Música Estamos na semana do meio ambiente, onde a Semadu de Rolim de Moura tem uma vasta programação voltada para o tema, durante toda a semana. Projeto muito bonito, hoje ele tem o pontapé inicial, que é o projeto Não Deixe o Anta Morrer. Então assim, começa com simbólico o plantio de árvores aqui, mas nós estaremos fazendo o percurso do Rio Anta na parte urbana, para que ele seja totalmente recuperado e revitalizado. O objetivo é esse. E a melhor forma de se conseguir sucesso num projeto a longo prazo é envolver as crianças, porque ele é o nosso futuro. Nós teremos outras novidades e a Semana do Meio Ambiente vai ser finalizada com uma caminhada no dia 7. Nós convidamos a toda a população rolimorense para que participe conosco e nos ajude a preservar o meio ambiente para nós, porque o meio ambiente não é só para o futuro, é agora. Nos ajude a preservar o meio ambiente para nós e para as próximas gerações. Muitas vezes a própria erosão do tempo vai destruindo nossas nascentes. Então o nosso objetivo é trabalhar em parceria, prefeitura com a Ecoporé, próprio viveiro cidadão, mas escola, associação rural, porque também vamos buscar esse resgato na zona rural, que é muito importante, até porque é um projeto que vai surtir um efeito muito grande e nossos filhos, nossos netos, vai poder ter um meio ambiente mais bonito, mais preservado. Amanhã vamos lá no Gaia, lá onde o Baixinho do Carvão tem um parque, nós vamos lá plantar árvores também. E eu acho que preservar o meio ambiente é preparar o futuro da nossa cidade para os nossos pequeninos. Eles que hoje estão estudando, amanhã quem vai ser o repórter, quem vai ser o dono da emissora de televisão, amanhã quem vai ser o policial, o prefeito, o vereador, são esses alunos que hoje estão participando da Semana do Meio Ambiente. Fico muito feliz por fazer parte aqui e começar a preparar a nossa cidade para ter um futuro melhor. Prepara a cidade para você, cidadão. As plantas são muito importantes para nós, porque elas têm oxigênio para a gente respirar e tem gente que desmata as coisas, mas não pode, a gente tem que ter muito oxigênio, só a gente morre. Quem é o seu professor? Professor Márcio Matheus. E você está gostando hoje de participar desse evento? Muito, muito. É muito bom, né? Porque assim, vai dar mais força para a natureza, vai dar mais força para os animais, porque a árvore é muito bom para as pessoas, que dá um vento mais gostoso, que dá para plantar grama, para os povos, né? A moradia, vir aqui é passar a tarde, daí eu queria que os moradores, cada dia vem trazer um pouquinho de água, água, né? Porque vai ser muito bom, porque quando eu crescer, para mim vir aqui, passar a tarde aqui. Emoção muito boa, né? Até porque isso aqui não vai ser sobrão para nós, vai ser para todos que moram nesse planeta, né? E eu peço também, como ele pediu, que todos os moradores respeitem, elas não joguem lixo igual a outros. Quando nós chegou aqui, a gente viu um monte de lixo, calculadora jogada, pilha, né? E a gente pediu que eles não façam, que eles não façam mais isso e também, como ele falou, que venham todo dia aqui jogar um pouquinho de água. E aí, qual é a emoção hoje de estar participando desse projeto? É muito bom. Como a Raia falou, temos que ajudar o nosso planeta, porque o planeta está ficando possuído por muitas coisas e muitos estão desmatando as árvores, que é algo mais bom, que ajuda as pessoas a viverem. Você deu uma olhada ali no rio, ali, o tanto de peixe que tem ali? De. Bastante? Nem tanto. Gostou aqui desse local e futuramente você vai poder vir aqui, desfrutar dessa área? É, isso é bom, porque se todas as pessoas ajudarem, colaborarem, jogando um pouco de água, daqui a um dia muitas pessoas vão vir e vão falar, poxa, Rorim de Moura é uma cidade muito boa, que ajuda a colaborar a natureza. Legenda Adriana Zanotto